O cara é revoltado com o Atlético, com o River O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético O Atlético O Atlético